O mercado imobiliário de Gramado está ganhando um novo produto, o aluguel de temporada com o serviço de uma rede hoteleira. Com ele, o proprietário de um apartamento pode usar o imóvel a qualquer momento e alugar quando estiver fora de Gramado. A Urbink Empreendimento será a primeira empresa gaúcha a usar os serviços da CIDROM, novo braço da rede Intercity, criado para oferecer suporte na alocação de imóveis por temporada. O primeiro empreendimento será o BAF Residence, com 36 apartamentos de alto padrão, que será entregue no final do ano no bairro Bavária. Com ele, surge o conceito de anfitrião profissional. A gente buscou uma parceria com a CIDROM e o BA Intercity, para termos um profissional oferecendo uma solução completa para o nosso cliente, tanto para o investidor como para o veganista, o cliente que usa por temporada. E com isso vem limpeza, vem distribuição, vem uma gestão profissional, vem segurança para os condomínios. Então, surgiu da necessidade, é uma dor do mercado que a gente vai buscar resolver em parceria. Para o diretor da rede hoteleira, que cuida de 40 unidades no Brasil, a vantagem do novo conceito imobiliário é ofertar o imóvel em uma prateleira em que o anfitrião dificilmente conseguiria. Grandes agências e operadoras de turismo. Para ele, o modelo é um caminho sem volta. A alocação por curta temporada é um modelo de negócio que veio para ficar. As plataformas digitais, elas aproximaram os clientes das propriedades e acho que tem um bom caminho aí para quem trabalha nesse setor da hotelaria, da hospitalidade, poder dar as melhores condições dessa junção entre proprietário e hóspede. O CIDROM irá ofertar o apartamento em várias plataformas de vendas, além de coordenar a entrada do hóspede e a limpeza do imóvel. O modelo é ideal para quem tem uma família maior e quer vivenciar um pouco mais o destino. Para aqueles que querem ter uma experiência do local, usar as padarias, usar a comunidade em geral, me parece que essa situação, ela consegue entregar um bom serviço. E a CIDROM vem para ofertar exatamente isso, ampliar o leque de ofertas de serviços para as pessoas que desejam na hotelaria os serviços e todo esse glamour da hotelaria, ou mesmo a situação de locais mais centrais, com menos serviços, mas que tenham a qualidade e a transparência da hotelaria a serviço da locação. A CIDROM A CIDROM A CIDROM A CIDROM A CIDROM A CIDROM A CIDROM